Então galerinha, vamos aqui fazer um teste de velocidade aqui na Claro Só lembrando aqui que eu estou na BR-135, em São Luís E basta entrar em algumas ruas e cai para o 3G e o 3G não funciona Vamos só aqui ver como é que está a velocidade aqui do 4G na BR Velocidade boa O ruim da Claro é isso Quando ela cai para o 3G, pronto, acabou a internet Não conecta nada Sendo que o aparelho sempre alterna Quando recebe uma chamada Quando o sinal está fraco Devia ter uma coisa assim para segurar no 4G Aí eles ficam falando de 5G, 5G, não tem nem cobertura direito de 4G Aí fica ruim para a gente escolher uma operadora que preste Entendeu? Isso aí mano, resultado bom aqui do 4G+, certo? Então é isso aí galerinha, tchau tchau